Se tá triste, maluado, sem saber o que fazer, confia em Jesus Cristo, Ele cuida de você. Se estás cansado, já não para mais em pé, mas existe o Senhor, é Jesus de Nazaré. Ele é onisciente, onipotente é o Senhor, Ele é o caminho, você não está sozinho, Ele é o amor, abram o seu coração, Ele estende sua mão, e vai ajudar você. É só acreditar, Ele vai te ajudar, Ele ama você. Deixa Ele agir, é só permitir e obedecer. Ele é o caminho, Jesus, Ele é o amor. Ele é onisciente, onipotente é o Senhor, Ele é o caminho. Você não está sozinho, Ele é o amor, abram o seu coração, Ele estende sua mão, e vai ajudar você. É só acreditar, Ele vai te ajudar, Ele ama você. Deixa Ele agir, deixa Ele agir, é só permitir e obedecer. Ele é o caminho, Jesus, Ele é o amor, Jesus, Ele é o amor, Jesus, Ele é o amor. Amém.